Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer essas tiaras de crochê. Eu fiz o passo a passo das pulseirinhas e hoje vamos fazer a tiara. É o mesmo modelinho, porém eu fiz algumas modificações para fazer a tiara. Ficou bem bonita, vocês podem estar fazendo aí para criança, para adulto. Só vocês medir aí a medida da cabeça e fazer aí vários tamanhos, várias cores. Pode decorar também do jeito que vocês quiserem e fica bem bonito aí. Vocês podem estar vendendo ela de 15 a 20 reais, dependendo do lugar que vocês moram. É simples, é bem rápida de fazer. Então esse é o nosso passo a passo de hoje. Deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Agora vamos lá, a nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Para fazer a minha tiara eu vou usar pérola número 6, pérola número 4, o isqueiro, agulha de crochê em 75 milímetros, tesoura, vou usar esse elástico aqui, mas pode ser o mais fino, ou também vocês podem fazer para amarrar. Vou usar aqui a agulha de costura, aqui estou com 12 centímetros, mas vou usar só 10. Vou usar aqui a linha vermelha e a fita métrica, não sei se os materiais. Vou tirar aqui e volto para a gente começar. Vou iniciar aqui fazendo as minhas florzinhas. A gente precisa fazer a quantidade de florzinha e já ir medindo, porque você vai fazer as florzinhas de acordo com o tamanho que você quer a tiara. Essa minha aqui eu fiz com 18 florzinhas e coloquei 10 centímetros de elástico. Se quiser menor, faz menos. Eu vou fazer com o mesmo tamanho, com a mesma quantidade de florzinha. Aí aqui eu vou deixar um pedaço de linha, vou vir aqui e laçar, e aqui eu vou fazer sete correntinhas. Fiz as sete correntinhas, vou laçar a linha na agulha, eu vou contar aqui, ó, primeira, segunda, na terceira eu vou entrar e fazer um ponto alto. Então, assim, ó, sete correntinhas, laço a linha na agulha, conto, ó, na terceira, entro, faço um ponto alto. E assim eu vou fazer 18 vezes. Fiz aqui, ó, meus 16 bloquinhos aqui, ó, 16 não, 18, porque é o tamanho que eu vou fazer, ó. Aí aqui vocês fazem, ó, e vocês medem, pra ver se já tá na medida que vocês querem. Ó, meu aqui tá com 18, aí aqui eu já vou começar agora a fazer as minhas florzinhas. Vou fazer aqui sete correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí laço a linha na agulha, mesmo aqui, ó, que aqui a gente tem os dois pontos altos. Vou entrar aqui e já vou começar a fazer a minha florzinha. Ó, vou fazer aqui o ponto alto. Só que vai ser todos fechados juntos, ó. Eu laço, tiro as duas argolas do ponto e seguro na agulha. E assim eu vou fazer quatro vezes, ó. Laço, tiro as duas argolas do ponto e seguro na agulha. Laço, tiro aqui, ó, as duas primeiras. E assim eu vou segurando pra fechar os quatro juntos. Agora eu fecho, ó. Faço aqui, ó, quatro correntinhas. Nossa linha na agulha. E vou repetir de novo, no mesmo espacinho. Segura. Até eu fazer os quatro. Aí fecho os quatro juntos. Agora aqui é só uma correntinha. Ó, da mesma forma que a gente fez nas pulseirinhas. Só que aqui a gente fez quatro pontos altos. Na pulseirinha a gente só fez três. Aí entre um e outro, são quatro correntinhas. Agora aqui é só uma correntinha. E já vem pro próximo. Entro aqui, ó. Fazer o ponto alto e não fecho. Só tiro as duas argolas do ponto. E já seguro na agulha. Só fecho quando tiver os quatro. Dois. Tiro as duas, seguro. E vou fazendo. Tiro as duas argolas do ponto, seguro. E agora eu fecho os quatro juntos. Ó. Aí vem aqui e faço quatro correntinhas. E as quatro correntinhas, vou repetir de novo. Entre um e outro vai ficar uma correntinha. Laço a linha na agulha. O mesmo espacinho. Fazer a outra pétala. Ó. Tiro as duas argolas do ponto, seguro. Volto. E assim eu vou fazendo até completar os quatro. Três. Ó. E quatro. Agora eu fecho. Agora é uma correntinha. Tá vendo, ó? Aqui a gente tem as quatro correntinhas, ó. É. Aqui tem uma pétala. E aqui uma pétala. E as quatro correntinhas. E aqui é só uma correntinha. E assim eu vou fazer por toda a volta. Aqui eu já fiz a correntinha. Já laço a linha na agulha. Já venho aqui, ó. E já vou repetir de novo. E assim até o final. Cheguei no final aqui, ó. Do primeiro lado, ó. Já fiz aqui todos. Cheguei no final. Agora aqui a gente vai fazer... Quatro correntinhas. Fiz as quatro correntinhas. Venho aqui, ó. Nessa última correntinha aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais quatro correntinhas. Ó. Agora eu vou virar assim, ó. Essa linha aqui a gente deixa ela aqui. Ó. Fiz as quatro correntinhas. Vou laçar a linha na agulha. E já vou vir aqui, ó. E já vou começar a fazer aqui o outro lado da nossa flor. Ó. Entro aqui, venho. E começo. Fazer o ponto alto. Tiro as duas laçadas, seguro na agulha. Laço a linha. Venho aqui, ó. Viro as duas laçadas do ponto alto. E seguro na agulha. Ó. Três. E quatro. Aí com os quatro, eu fecho. Faço quatro correntinhas. Laço a linha na agulha e faço de novo. No mesmo espacinho. Laço. Seguro. E assim eu vou fazendo. Ó. Tô com três. Laço. Volto. Tiro as duas argolinhas do ponto. Seguro. Agora eu fecho. Aí faço uma correntinha. E já vou pra próxima. Ó. Tá assim. A florzinha. Aqui eu vou continuar. Ó. Fiz uma correntinha. Laço. Venho aqui, ó. E vou repetir tudo de novo. Quatro pontos altos fechados juntos. E assim eu vou fazer. Até chegar lá na minha última florzinha. Aí eu volto com vocês. Depois que eu faço. Eu faço quatro correntinhas. Aí repito a outra pétala. Ó. Dois. Três. E quatro. Aí fecho. Aí faço uma correntinha. Vai então eu vim pra outra. E assim eu vou fazer até no final. Cheguei no final. Fiz aqui a minha última pétala. Fiz a última pétala. Vou fazer aqui quatro correntinhas. Fiz as quatro correntinhas. Vem aqui, ó. E conto. Uma. Duas. Três. Três. Na quarta correntinha. Eu entro e faço. Um ponto baixo. Assim, ó. E olha como fica linda. E esse trabalho é bonito. Porque a gente pode fazer vários trabalhos com ele. Com essa faixa. Tá vendo? Aí ficou assim, ó. Aí aqui. Depois a gente vai colocar as pérolas. Antes a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto baixo. Ó. Fiz o ponto baixo. Aí aqui, ó. E aqui. A gente vai fazer meio ponto alto. Fiz o ponto baixo, ó. No caso, seria duas correntinhas. Eu vou fazer só uma. Porque aqui eu já fiz o ponto baixo. Já fica com uma altura boa. Aí eu vou laçar a linha na agulha. Aí nesse espaço aqui eu vou entrar. E vou fazer quatro meio ponto baixo. Três. E quatro. Quando a gente der a volta aí aqui, a gente faz mais quatro. Fiz quatro. Vou vir aqui, ó. O pezinho do ponto, vou fazer um ponto baixo. Ó, vou virar assim, vai ficar mais fácil. Aí aqui no espaço de quatro correntinhas. Que a gente deixou. A gente vai fazer aqui quatro pontos baixos. Só aqui que foi meio ponto alto. Fiz um. Dois. Três. E quatro. Agora eu passo aqui pro espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. No espaço de uma correntinha fiz um ponto baixo. Agora aqui, ó, entre as pétalas, naquelas quatro correntinhas, a gente faz quatro pontos baixos. Ó. Três. E quatro. No espaço aqui, ó. Ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta. Quando tiver chegando lá no final. Aí eu volto com vocês. Ó, vai ficando assim. Acabamento. Agora eu vou continuar. Quando eu tiver chegando aqui, ó. Aí eu volto. Cheguei aqui na última florzinha, ó. Tô fazendo aqui os pontos baixos. Já fiz três. Ó, quatro. Agora aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aí aqui eu já vou laçar a linha na agulha. E aqui eu já vou fazer quatro meio ponto alto. Fiz um, dois, três, e quatro. Laço a linha na agulha. Aí eu venho aqui, ó. Bem aqui, ó. Em cima aqui, ó. No meio. Eu vou fazer meio ponto alto também. Laço a linha, venho aqui, ó. Fiz meio ponto alto. Agora eu vou pro lado, ó. Esse outro aqui também faço quatro. Um. Dois. Três. E quatro. Ó, depois a gente vai puxar essa linha aqui. Pra gente arrematar ela aqui bem direitinho, ó. Aí fica assim, ó. Pinho os quatro. Aí venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. E agora eu vou pra outra lateral fazer os pontos baixos. Na outra lateral aqui, ó. Entro aqui no espaço aqui das quatro correntinhas. Quatro pontos baixos. Três. E quatro. Agora aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Que é uma correntinha. Eu faço um ponto baixo. E aqui eu vou continuar. Até chegar aqui no final de novo. Já cheguei aqui, ó. No final. Fio aqui os quatro pontos baixos. Aí venho aqui, ó. Faço também um ponto baixo. Laço a linha na agulha. Agora aqui a gente vai fazer... Os meus pontos altos. Que são quatro. Fiz um. Dois. Três. E quatro. Aí aqui, ó. A gente fez um ponto baixo. Vou pegar aqui e vou fazer... Um ponto baixíssimo. Ó. Assim. Ó. Agora aqui, pra vocês que não quiser usar com elástico. Aí vocês vêm aqui, ó. E já vai fazer correntinhas, ó. Que vocês vão fazendo. Fazendo correntinha. Aí vocês formam a quantidade de correntinha de acordo com o tamanho da faixa de vocês. Pra vocês amarrar na cabeça de vocês ou na cabeça da criança. Aí depois vem aqui do outro lado, ó. E também faz. Faz uma quantidade de correntinha aqui e outra aqui. Aí quando vocês fizerem, por exemplo. Se vocês for fazer vinte. Vocês fazem vinte correntinhas. E na ponta vocês colocam uma pérola. Aí faz assim dos dois lados. Pra aí amarrar na cabeça. A minha, como eu vou colocar o elástico. Aqui, ó. Onde eu fiz o ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E aqui eu vou cortar um pedaço de linha pra mim colocar a minha pérola. Aí vocês, por fazer, vocês fazem as correntinhas. Aí depois vocês colocam a linha na agulha. E colocam as pérolas. Aqui a gente vai começar a colocar aqui as pérolas. Vou colocar na agulha. Aí aqui, ó. Vou caminhar. Dando aqui pontinho lá pro meio da minha florzinha. Pra gente não ficar cortando na linha. A gente vai caminhando aqui, ó. Chegou aqui, eu vou começar a colocar a minha pérola. E eu vou colocar a número seis. Ó, coloco uma pérola. Segura assim, ó. Segura da forma que for melhor. Entro. Aqui eu venho, ó. Prendo ela aqui no meio da minha florzinha. Aí eu vou dar uns pontinhos. Como eu vou caminhar com a minha linha. Pra não ficar puxando. Pra não encolher aqui a minha tiara, ó. Eu já prendo. Tá presa aqui a minha pérola. Aí eu venho aqui, ó. E vou caminhar pra próxima. Com a linha da mesma cor. Ó. Até eu chegar... Pra colocar a outra. Ó. Chegou aqui, eu já vou colocar a outra. E assim eu vou fazer até chegar no final. Ó. Aqui eu entro. Vou prender a pérola. E assim eu vou fazer em todas as florzinhas. Tô colocando aqui as minhas pérola. Tá ficando assim, ó. Fica bem bonito. Aí uma ideia pra vocês, ó. Se vocês quiserem, vocês podem dividir, ó. A quantidade de florzinha. E escolher aqui, ó. Três. Ou quatro florzinhas. Pra vocês colocarem uma pérola maior. Pra dar um detalhe. Ou então pode ser até umas florzinhas assim, ó. Essas aqui eu não vou colocar. Porque elas tem que ser coladas. E eu não confio em colar. Ó. Aí vocês veem, ó. Coloca aqui, ó. E aqui vocês continuam botando as pérola menor. Fica bem bonito, ó. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Vai ficar um detalhe diferente. Mas aqui eu vou continuar. Depois eu volto pra gente fazer as florzinhas. A decoração aí fica a gosto de cada um. Cheguei no final. Coloquei a minha última pérola. Ficou assim. Essa linha aqui do início a gente deixa pra gente costurar o nosso elástico. A gente vai costurar do dois lados. Aí ficou assim, ó. Pérola coloquei. Agora a gente vai fazer as florzinhas. Aqui, ó. Eu já tenho três. Mas eu vou usar quatro. Agora eu vou fazer com a pérola menor. Porque aqui a gente já tem a maior. Pra ser o miolo da florzinha. Aí aqui eu vou colocar, ó. Na minha agulha. Já coloquei aqui a linha. Vou colocar seis. Seis pérola número quatro. Três, seis. Ó. E aqui eu faço assim. Vem aqui, ó. Vou dar um nozinho aqui. Não vou apertar muito. Vou dar mais um nozinho. Aqui, ó. Assim. Aí eu venho aqui, ó. Aí eu vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou deixar sete. Aí aqui eu vou colocar, ó. Vou dividir aqui, ó. Colocar um aqui. Aí eu vou colocar mais outra aqui. Outra nessa e outra nessa. Aí vai ficar quatro no meio. Aí pra cá vai ficar sete também. Ó. Faço assim. Eu venho aqui, ó. Coloco. E aqui eu vou entrar. E vou costurar a minha florzinha. Segura assim, ó. Entrou. Lá na minha pérola que tá presa. E aqui eu vou prendendo. Vou dar pontinho aqui, ó. Ó. No meio aqui das pérola. Tirar aqui, ó. Aqui aperto, ó. Aí aqui dou um pontinho. Aqui dou outro pontinho. E assim eu vou dando pontinho pra prender aqui a minha florzinha. Assim eu vou dando uns pontinho. Eu entro assim, ó. Lá na minha pérola maior. Ó. Aí assim eu aperto. Aí aqui eu já dou um pontinho. Já vou cortar. E vou queimar. Costurei aqui a primeira, ó. Agora eu vou colar as outras três. Vou vir aqui, colar não, costurar as outras três. E vou costurar as outras. E já volto com vocês pra gente costurar agora o elástico. Costurei aqui já minhas florzinhas, ó. Aí aqui, ó. Tem o sete desse lado. Sete aqui. E tem essas quatro aqui no meio, ó. Essas quatro florzinhas. Agora aqui eu vou costurar o meu elástico. Eu já coloquei aqui na agulha. Aí vou vir aqui e vou costurar aqui, ó. Agora aqui, antes de eu costurar, eu vou cortar mais um pouquinho aqui, ó. Cortar aqui pra ele ficar mais fininho. Ó. Cortei só umas três carreirinhas aqui, ó. Aí que eu selo ele. E agora eu vou costurar ele aqui, ó. Costurar bem aqui, ó. Vou vir aqui e vou costurar ele aqui, ó. Ó, costurei o elástico aqui, ó. Vou assim, ó. E tá pronto aqui, ó. A quantidade de elástico vai depender do tamanho que você vai fazer a tiara. Você coloca na cabeça. Aí você vê quanto mais ou menos precisa de elástico. Até porque o elástico, ele estica, né, ó. Aí não precisa você botar muito grande. Também não coloca muito pequeno pra não ficar muito apertado. E ficou assim, ó. Esse foi o nosso trabalhinho de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido mais essa aulinha, ó. Vocês podem fazer aí. Pra criança, pra adulto. Do jeito que vocês quiserem fazer aí. Então, fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo. E até a nossa próxima aulinha.